Ai ai, to relaxado. Não entendi, por que vocês estavam falando Cipsoft ai? Não entendi. Bugando o jogo? A gente ta curando o Summon ali, que eles estão batendo SD. Ou vocês são burros? Vocês não pensam? Ah, foi mal, os cara contra não tem noção de jogo não, rapaziada. Não tem noção de jogo não, eles querem que a gente deixe o Summon morrer. Pra o time deles passar tudo pro barco. Vamos parar o Summon ou não? Tem como dar a Churassil no Summon? Não tem não né imbecis. Chorem mais, chorem mais, vai chorando mais. Foram pisados, estão sendo pisados desde manhã. E eu já falei, o servidor é nosso, a gente pelega a hora que a gente quiser, aonde a gente quiser. Não gostou, vai embora. É, e do jeito que a gente quiser também. De manchar, de manchar, é tudo nosso. Simples assim. É isso, é isso. O básico do jogo né? Eles estão putos. Dá um puto. Dá um puto. Ai, cara. Mano, os caras não tem como matar o level 400 mano, o time dos caras tá muito fraco mano. O time dos caras tá muito fraco velho. Ai. Nossa. Caralho. Não. 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 E aí E aí que não três não três vai não três não 31 Só meio que não três não três vai não três um dois três já pula segurando já pula segurando já pula segurando vai segura segura Boa boa segura 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 tá outro mas outros meios sair bater no treino Caralho Agora escuta sai todo mundo e clica no batal agora no três beleza é tudo 1 2 3 clica no batal clica no batal vai clica no batal vai clicar no batal vai clicar no batal só clica no batal só clica no batal Clica no batal clica no batal Cês tão de maker aqui cês tão de maker aqui ó Dá high kick de maker no barco de Thais e segura esse set no batal não consegue? Fizemos um estrago aqui em Thais viu Não, não Não, não Vai não, dá high kick em Thais e clica no batal Caralho mano Explode A gente, a gente explodiu O, quem que saiu quem que deu high kick? Nossa, eu vou morrer! Ah, tá muito lag essa merda, tomar no cu, velho! Ô, Míticos, sai daí, Míticos! Sai pro sul, Míticos! Mano, como é que joga assim, velho? Tchau, tchau, tchau! Míticos, bate mais G neles, Míticos, bate mais G neles! Vai, 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 já tá tudo, já tá tudo! Vamos de paz! Oh, shit! Ah, deu nem pra dar show! Oh, shit! Moedas! Tema de Blackjack, Roleta, Crash Game, High Low, Sportsbet. Sem contar com a chance de você ganhar 250 tibia coins semanalmente. Tudo 100% seguro! Acesse agora! Link na descrição! Bem-vindo ao BlackTalon, melhor servidor custom de tibia da atualidade. Conta com sistemas como sistema de raridade, sistema de guild, sistema de upgrade de magia, sistema de profissões e crafting, eventos diários, staff ativa e muito mais. Crie sua conta agora em BlackTalon.online. E aí 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 Não, mano, a gente tá, tipo, eles tão dando ataques de Maker, fazendo a gente pegar PZ, mas, tipo, pra tentar sair de Mindshare, tá ligado? Eles tão bem ativos, só fica pronto, mano, tá ligado? Eles vão querer pegar, mas é aquilo, mano, eles demoram, eles enrolam, tá ligado? Tipo, tá no barco aí faz 10 horas já, então, tipo, só fica pronto. Tá, se liga, tão viajando o Fugus Maker, tá? Mano, não precisa sair dando o Ent nem maluco, cara, senão vocês vão se matar de novo aí. Tá limpo, tá? O tapete tá limpo? Tá, cuidado que eles vão estar com stack, tá? Não, bota cara, espera aí, a gente vai grubar no tapete, tá, mano? Bora, bora, bora. Vem vindo, família, pode vir comigo, vem vindo 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 comigo, Olha aqui o maluco, cuidado o totalmente do topo! Avalancha na stack de fora da tela, avalancha na stack de fora da tela, de fora da tela, não entra na tela da stack Avalancha na stack de fora da tela, avalancha na stack de fora da tela! Já era! 1, 2, 3, só entra! Prepara pra subir, tá? Subi, pera, pera! Família, família! Tem mindshare deles que nascem, vamos fazer linha lá, vamos fazer linha lá! Aqui que é isso que eu me acho que eu me acho que... e sempre que eu não tenho tempo aqui é uma ideia de tipo comigo que aqui claro cá vai ver aquele cara vai ter a gente tem isso aqui ó família tem tempo o tempo ó faz malia para o sul aqui para o sul ramos fogo da direita ali para o nome da sua cara bate o estranho fio de bater comigo 10 a a a a Não, não! Amassada! Amassada! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém. 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 Meu Jesus amado. De onde que esse cara veio, velho? O que é isso? O que é isso?